São Paulo sediou, há alguns dias, a reunião anual do Global Research Council, Conselho Global de Pesquisa, que reúne os líderes de agências de fomento à pesquisa em mais de 50 países. Mesmo nesse momento em que a educação e a ciência brasileira estão em evidência, a reunião foi praticamente ignorada pela imprensa. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo de alguns dos assuntos que foram tratados e comento a sua relevância e por que é importante que eles ganhem visibilidade. As agências de fomento definem, em grande medida, a direção que vão tomar as pesquisas na região em que elas atuam. Quando se reúne, então, agências de fomento de mais de 50 países, o impacto pode ser ainda maior, o que por si só já justificaria que o encontro em São Paulo fosse uma pauta a ser noticiada. Mas eu só vi uma notícia breve na Folha de São Paulo e olha que não foram poucos os assuntos que foram tratados na reunião. Falou-se, por exemplo, da importância de promover a cooperação entre agências e entre instalações científicas na América Latina. Falou-se dos impactos da interação universidade-empresa. O papel do conhecimento no desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos movimentos de acesso aberto à produção científica também estavam na pauta. O Grupo de Trabalho sobre Gênero do Conselho apresentou o resultado de um estudo que avaliou 53 casos de promoção da participação das mulheres na ciência. O principal foco da reunião teve no debate sobre impactos sociais e econômicos da pesquisa. E essa é uma discussão que exige a participação informada da sociedade. Principalmente nesse contexto de ataque à universidade pública e à ciência e tecnologia. De um lado, a gente tem as expectativas e as demandas legítimas de diferentes segmentos sociais que querem saber os resultados práticos das pesquisas. Mas do outro está a ameaça do pensamento utilitarista. E essa ameaça exige a compreensão do papel da pesquisa básica na ampliação das fronteiras do conhecimento e também de que o risco é parte do processo de inovação. Na Declaração de Princípios, que foi publicada como resultado da reunião, o Conselho Global de Pesquisa registra que existem diferentes impactos da atividade científica e que eles precisam ser considerados nas suas especificidades. O impacto científico diz respeito ao avanço do conhecimento. O social ao desenvolvimento das sociedades e o econômico ao fomento à inovação. A Declaração reafirma também a importância de investir em pesquisas que aparentemente não têm impacto social num determinado momento, considerando, e agora eu cito, que os desafios sociais mudam com o tempo e manter uma base de conhecimento abrangente é condição para sermos capazes de responder adequadamente e oportunamente aos novos desafios que emergem. A Declaração também reconhece que o ecossistema de pesquisa dedica atenção limitada à demonstração dos impactos da atividade científica. Em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo, geralmente cresce essa tensão à comunicação entre cientistas e a sociedade. Mas como eu já comentei em outras oportunidades, esse esforço só vai surtir efeito se ele for perene, se ele for informado pela experiência e pelo conhecimento já produzido e acumulado sobre essas práticas de comunicação pública e, principalmente, se ele buscar não só ganhar apoio para a ciência, mas tiver como objetivo estabelecer um diálogo que permita a participação democrática no empreendimento científico. Boas leituras e até a próxima semana! E aí 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 E aí